Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 8, eu sou o Vitor Hugo e nós estamos estudando Cinemática, Forças e Leis de Newton, esse é o nosso curso de Física Básica 1. Na aula de hoje nós continuamos o assunto de forças no dia a dia e começamos a conversar sobre a lei de Newton. Então, continuando o nosso assunto, nós vamos falar sobre a Força Elástica, a aula de Hooke. Essa é uma força de reação que surge devido a deformação de uma mola. Então, quando você tem uma mola, você deve ter alguma mola em algum aparelho, algum brinquedo, talvez. Então, quando você deforma ela, aparece uma Força Elástica e ela é uma Força Restauradora, ou seja, ela surge, ela tenta restaurar a sua posição original, o seu estado original. Se você imaginar que isso aqui é a posição inicial 0, que é da mola não deformada, então, se você comprimi-la, ou seja, leva esse bloco para a posição de menos 1, ou se você enumbe-la, levando o bloco para a posição x igual a 1, então vai haver uma Força Elástica que tende a levar o bloco de volta à posição x igual a 0. E é por isso que tem esse sinal negativo na expressão da Força Elástica. Por quê? Porque ela é contra a deformação. A fórmula da Força Elástica é, então, menos kΔx. Então, Δx é a deformação, o roto de deformação, e isso menos é porque ela é contra a deformação. O k é a constante elástica da mola. Por último, vamos falar sobre a Força de Tração. A Força de Tração é uma força que surge em um objeto tensionado. Em geral, a gente usa uma corda, por exemplo, para um problema de física qualquer, mas a força de tração pode ser qualquer objeto, como, por exemplo, uma haste rígida que é puxada pelas plantas. Ela surge quando as partes desse objeto são tensionadas, ou seja, são puxadas um contra o outro, e ela tende, eles tendem a se manter ligadas. Isso é como uma força elástica, que tende a manter eles juntos. Então, um modelo para uma força de tração seria, por exemplo, um monte de molas e desconectadas. Essa foi a nossa última força, de nossa escuta anterior, então, vamos passar agora aos estudos da realidade do núcleo, sendo esse livro muito pequeno, sendo o final do século XVII, ou seja, aproximadamente em 1680, foi quando ele tem no seu sonho, princípios matemáticos e da filosofia natural. Na verdade, ele tem um conjunto de três livros, onde ele discute sobre o movimento dos corpos e sobre o sistema do mundo, onde ele fala sobre gravidade, por exemplo, os efeitos da gravidade. Bem, do conjunto de resultados que ele apresenta, nós estamos interessados nas três leis, e a primeira dessas é a lei da inércia, ou princípio da relatividade, que pode ser descrito como todo objeto permanece em recurso ou em movimento retinível de forma na ausência de forças externa. Ok? Essa lei, na verdade, é um conceito matemático de Newton, mas que foi formulada por Galileu antes dele. E nessa descrição que nós fizemos aqui, nós podemos tirar duas informações referenciais iniciais e forças internas e externas. Então, vamos discutir isso agora. Referenciais iniciais, um conceito fundamental na mecânica Newtoniana, certo? O que é um referencial? Um referencial, como nós já vimos lá em cinemática, é a origem do nosso sistema de medidas, seja lá o que nós estamos medindo, se o movimento força, deslocamento, velocidade. Então, o referencial é de onde a gente começa a fazer a nossa medida. Pode ser, por exemplo, um pó, um poste, um placo, um prédio, outro carro. Certo? Bem, e, então, nessa figura aqui, cada pessoa é um referencial. Então, se eles serão iniciais, isso significa que elas estão ou paradas entre elas, ou se movendo por velocidade constante, ok? Em movimento retilíneo e uniforme. Então, lembra disso? Um referencial inicial é um referencial que está parado ou em movimento retilíneo e uniforme em relação a outros referenciais. E, na verdade, não existe nenhum referencial realmente inicial no nosso mundo. O que Newton fazia era usar as estrelas mais longínquas que estão aproximadamente paradas em relação a nós, aqui no prédio. O conceito de referencial inicial é muito importante na física. Por quê? Porque entre referenciais iniciais não deve haver mudança na rede da física. Então, se uma pessoa dessas aqui mede uma força, por exemplo, outra pessoa que está se movendo, que está parada ou em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, que também é uma referencial inicial, deve medir a mesma força. Ok? Isso vai ser muito importante muito tempo depois, quando Einstein for construir sua teoria da relatividade. Vamos falar agora sobre forças internas e externas. Forças internas são forças entre as partes do sistema. Você pode imaginar, por exemplo, dois átomos que formam uma molécula. Então, as forças que se atam, quando você considera a molécula, as forças entre esses átomos aí são forças internas. Outro exemplo são essas duas esferas conectadas por uma corda. Se o seu sistema é esse conjunto todo, então a tração que existe na corda é uma força interna ao sistema. Por outro lado, se tivéssemos no caso em que as esferas são jogadas, por exemplo, no ar, e a Terra fica atraindo elas com a força peso, essa força peso é uma força externa, enquanto que a tração é uma força interna. Ou ainda, se você quiser se considerar que o seu sistema é a Terra junto com essas bolinhas, e que elas sofrem a atração do Sol, a atração de atração do Sol com a força externa, e o peso da Terra por bolinhas com a força interna. Ok? Bem, agora que a gente já falou sobre a lei da Inésia, vamos falar sobre a segunda lei, ou o princípio fundamental, dinâmico. Essa lei estabelece a relação entre causa e efeito. De novo, como a gente já falou, a cinemática é o estilo de movimento, velocidade, deslocamento, aceleração, são os efeitos que acontecem no esporte. A dinâmica são as causas, que se refletem por, e aí são descritas por forças. Então, a causa é a força, o efeito é a aceleração, então a lei que estabelece a relação entre as duas, é a lei de causa efeito, ou seja, a massa de aceleração, é a expressão que a gente encontra. Ok? Bem, e nós podemos falar três coisas sobre essa lei, pelo menos três coisas. Primeiro, é uma equação vetorial. Segundo, define a massa do corpo. E terceiro, é uma equação para a força resultante. Vamos comentar cada caso desses, cada coisa dessas. Primeira, é uma equação vetorial. E como a gente sabe, se é um vetor, na verdade, são várias equações, uma para cada dimensão. Então, nós temos fx igual a massa de aceleração, na direção x, a mesma coisa na direção y, na direção z, e se nós tivéssemos mais dimensões, teríamos uma equação para cada uma dessas novas dimensões. Um exemplo que a gente tem é o lançamento horizontal, lançamento oblíquo, vertical, e que a gente tem a aceleração apenas na direção y. Nesse caso, a força é a primeira direção y. Aqui nós temos um exemplo de uma criança puxando um carrinho de brinquedos. Ela puxa o carrinho com a corda, aplicando a força f. Essa força f faz o ângulo θ com a horizontal, o eixo x, certo? Então, na direção x, nós temos que a força vai ser f, preso cosseno de θ. Lembrando, essa é a linguagem que funciona de seno e cosseno do triângulo retâneo. E na direção y, fy é igual a f seno de θ. Então, pela primeira lei, fx é igual a f cosseno do θ, que é a massa vezes a aceleração na direção x. E a mesma coisa para o fy, sendo que o fy é f seno de θ. Certo? Bem, define a massa do corpo. Observando que essa relação é uma relação linear, f igual a massa vezes a aceleração, seu gráfico é uma reta. Ok? Então, a massa é dada pela tangente desse ângulo, ou seja, a inclinação dessa reta. Então, se você fizer seu experimento, onde você aplica uma força e mede a aceleração, você pode obter a massa do corpo. A massa, então, é a constante de proporcionalidade. Como ela é sempre positiva, a gente tem que, se a força cresce, a aceleração cresce. E se a força decresce, a aceleração decresce. Então, aqui a gente tem um exemplozinho, onde nós temos uma força de 100 N, aplicada em dois corpos. Uma de 25 kg, uma bicicleta, e uma de 1000 kg, um carro, por exemplo. A aceleração que a bicicleta vai adquirir é f sobre m, ou seja, c sobre 25, que é 4 m por segundo ao quadrado. Por outro lado, o carro vai adquirir uma aceleração bem menor. c sobre 1000 vai dar 0,1 m por segundo ao quadrado. Por último, é uma equação para a força resultante. Então, vamos tomar aqui esse exemplo de uma pipa sendo empinada. Nós temos a tração, o peso, e a força do ventre, de resistência do ventre, atuando sobre a pipa. Vamos escrever, então, o diagrama de forças. O que é o diagrama de forças, que também é conhecido por diagrama do corpo livre. Nós desenhamos as forças que atuam no corpo, imaginando que ele é um ponto. Então, ele está aqui na origem desse diagrama, certo? O corpo é uma partícula, e aqui estão as forças atuando nele. Então, nós vamos escrever quais são as componentes em cada direção, ou seja, no eixo x e no eixo y. Então, nós temos no eixo x, v cos de alfa, que é positivo, menos t cos de θ, que vai apontar para esse sentido aqui, e isso é a fx. Ou seja, fx é igual a vx mais tx. Já no eixo y, nós temos que v seno de alfa, a componente vertical da força v, menos t seno de θ, que aponta para baixo, menos o peso, é a força y. Então, fy é igual a vy mais ty mais p. E se a gente lembra, isso aqui é a forma como nós somamos vetores, nós somamos as componentes. Então, a força f, que é dada por fx e fy, vai ser v mais t mais p. Ou seja, a força externa, a força que atua no corpo, a força total, é a força resultante. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, qualquer observação, muito obrigado, bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.